salve bom dia pessoal vamos começar mais um vídeo vamos ter que começar no celular que eu esquecer vou pra dentro de outro carro e assim vai segue o plano tanto ou não a gente vai passar as mangueiras para montar os relógios piscinha ali a gente tem uma pausa o pãozinho aqui a gente vai estar desmontando aí veio esse gol aqui vou ter tirado do pão pra fazer eu sei que esse fox também chegou agora fazendo suspensão fixa suspensão fixa o bravo ali a gente vai descer a jeta vai descer a jeta que já chegaram essas também as peças novas já chegaram a gente vai estar montando já vai subir o bravo ali pra poder estar fazendo a montagem das bolsas o santanão aqui as bolsas já foram pro lugar as traseiras já estão no lugar também falta só para o amortecedor agora já vai descer o carro já já falta só para o amortecedor e já é na dianteira já está no lugar a mangueira no lugar já vai testar os vazamentos para poder estar descendo o carro certo? a gente está com um golzinho aqui está terminando já na verdade chegou agora a mangueira 940 está fazendo suspensão rosca já montou a traseira está montando a frente certo? vamos que vamos vai dar uma volta vamos lá então ele dava uma vibração tipo igual ao Golf igual a Saavedra G5 sabe? e foi trocado as trisetas não resolveu aí a gente constatou aqui que os coxinhos estão estourados vamos trocar para ver porque que acontece quando você faz curva e o carro pende assim se o coxinho estiver ruim ele acaba encostando na carroceria e passa a vibração do motor toda para a carroceria aí você sente dentro do carro beleza? vamos fazer um teste aqui vamos ver fazendo curva ele dava uma vibração tipo igual ao Semestre da Saavedra vamos ver agora dá uma velocidade um pouco maior e forçar parou parou né? parou né? então o que que acontece o motor se o coxinho está estourado o motor movimenta junto com o carro aí se ele apoia na carroceria ele passa toda a vibração que está no semieixo tudo da roda passa para a carroceria aí você sente tudo dentro do carro então provavelmente já era vamos fazer um segundo teste aqui a gente já colocou as rodas vamos estar descendo aqui agora para ver os amortecedores eu vou estar fazendo na medida então por esse motivo eu não vou colocar os traseiros agora não preciso acertar com o carro no chão tá vendo? mas já está tudo montadinho tudo passadinho aí vamos adiantar o trampo aí vou arrancar esse papel que isso faz um barulho danado então vamos adiantar o trampo já descendo o carro e acertando fitment tudo certo mas eu acho que para hoje dá para deixar pronto deixar pronto para poder mandar embora no final de semana as rodas aqui igual falei para vocês são duas talas mas fica de boa o distante da bolsa o distante do amortecedor e é isso aí na traseira também vamos montar vamos montar o bicho aí desse com um verdadeiro jipinho agora vamos estar baixando ali para ver a gente põe um registro nas mangueiras prensadas para poder estar tirando o carro para montar no chão né aqui ó tirar aqui um troço para pôr a roda tá vendo o registro liga uma na outra vai demorar a vida para descer né proibição o vítima o vítima vem tá vendo vó 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 Será que está para fora? Agora vamos ver se eu vejo. Desceu. É a frente que a gente vai ter que dar um tapinha para ela descer um pouco mais. Vamos ver o cliente que ele acha. Está montando a frente. Vou estar mostrando para vocês. Estava assim. A mola cortada. Aí todo mundo sabe que quando a mola é cortada, fica solta. Ela estoura tudo o rolamento. Agora feito com a molinha já sob medida. Fica tudo encaixadinho. Não fica nada solto. E é só montar. Certo? Então vai ficar da mesma altura só que com uma mola como se fosse cortiva aqui. Nesse caso. Geralmente a gente usa a mola original porque a gente retrabalha o amortecedor com isso. Agora como aqui já foi cortada e ela já não tem como usar mais. A gente usa uma outra mola aqui como foi passada o cliente. Aí vai estar trocando os batentes, rolamentos, as coifas. Colocando tudo no ovinho. Certo? E na traseira também é o mesmo esquema. As molinhas diminuídas. Os amortecedores curtinhos. Aí vai estar trocando os batentes. Só montar. Logo que vamos. O elevador agora. Para fazer o suporte das dentes as coifras. As mangueiras. As mangueiras já estão aqui. Também já vão passar. O bocão ali a gente está montando tudo que está no interno. E o soltão eu estou esperando pegar as mangueiras. Esse quadril já estamos manomes já para terminar. A dieta que a gente vai estar envoltando as truguetas é só ver que realmente o barulho não é lá. O barulho do Jefferson está pronto. E o cliente está esperando vaga para estar seguindo o elevador. Só que esse golzinho aqui também é para fazer extensão física a gente vê. Ele já está seguindo o elevador. Os focos aqui a gente montou. O focozinho montado. Está dando um barulho de plástico ali a gente vai ver o que é. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chegou a GoPro. Estava dentro do carro aqui. Acabei de pegar. Mas vamos juntar com os videozinhos aí do celular. Vamos que vamos. Agora são 6h40. Dei uma atrasada aqui nesse carro que a gente está montando. Então vou mostrar um pouquinho dos trampos agora com a GoPro aqui para vocês. Porque fica a imagem um pouquinho melhor. O golfei a gente montou. A frente não chegou no que estava esperado. Tanto por conta da longarina do lado de lá. A gente fez o amortecedor. Ficou nessa medida que é um pouquinho mais baixo. Aí eu estou passando aqui para ele. A gente talvez iria fazer a longarina. E vou descer mais um pouquinho para chegar perto da roda. Certo? Mas o porta malas aqui já está montadinho. Vou deixar ele cheio inclusive. Pode até funcionar aqui para vocês verem. Olha aqui. Iluminação com a GoPro fica meio... Tudo no lugar. A gente fez uma madeirinha aqui ó. Para prender ele. Está vendo? Ó. Compressor. Caixinha. Caixinha do bluetooth. Cilindro. Bloco. As mangueiras. Aí aqui agora ele vai fazer uma plataforma aqui. Vai tampar tudo. Já é. Então já está funcionando ó. Tá com pouco ar. Agora com mais aro ó. Olha. O meu tá bem pra caramba Não sei, vou deixar cheião Testando pra amanhã Por mais que vai estar trocando o amortecedor amanhã A gente já faz um teste de vazamento Das mangueiras que saiam de conexão pro cilindro Do bloco, né A gente deixa tudo cheio, o sistema desligado Amanhã não pode ligar o compressor E não pode estar abaixo O carro nenhuma das voltas O bravo aqui, ó Igual eu tinha falado pra vocês A gente já adiantou aqui a traseira Já montou lá a bolsa Já os amortecedores Já começou a passar as mangueiras Agora a gente vai passar as dianteiras, ó Já começou a passar Aí aconteceu do amortecedor A gente acabou se enganando Com o modelo De bravo pra brava Os dois são o Fiat Acabou fazendo aí na carcaça do bravo Então não deu certo Mas pra segunda-feira a gente vai estar fazendo esse amortecedor aí E agora no caso desse carro É só colocar o amortecedor dianteiro Prender as mangueiras Descer e fazer o teste de vazamento Aí também já vai embora Se porventura o amortecedor estivesse vindo agora Era só montar Amanhã dava pra entregar Mas A pressa é inimiga da perfeição Vamos correr aí Que na segunda, no máximo na terça, a gente interna Golzinho aqui fixo Igual eu tinha mostrado mais cedo pra vocês O telescópio já tá pronto Já tá no lugar Esse carro a gente faz o telescópio Diminui a barra pra poder Fazer a regulagem certinha Tira aqui a abinha da longarina Toda fixa de gol Para tiro De bola em diante Tem que tirar Tem que tirar aqui um pouquinho Da revampar da longarina E aí a gente já faz Só é cobrado Quando é feito a longarina maior Pra andar bem mais baixo Então aí é cobrado o serviço Porque tem que cortar realmente Cortar assim Fazer o reforço Então Aí é cobrado o termo de longarina Santanão aqui Infelizmente as mangueiras Que vão ser usadas aí Pra montar o manome Só chegou agora à tarde Tá aí Como eu falo pra vocês A gente não usa muito Então acaba Acaba em falta Aí chegou agora à tarde Mas ó Desde ontem né A gente deixou em pé Não vazou nada Só estalar os manômetros amanhã Pra gente liberar esse carro amanhã também O gol foi que também A gente vai desenrolar o amortecedor amanhã Então vamos tentar deixar pronto esse Deixar pronto esse E deixar pronto aquele Arranja de estopa também Que o amortecedor já tá no esquema Agora tá pesado Pra caramba Vamos ver como é que vai ficar O resto dos trampos já tá bem adiantado Amanhã a gente finaliza O golfe do Jefferson aqui também Tá pronto Ele vai vir buscar amanhã Tem disponibilidade só amanhã Certo? Vamos que vamos aí Terminar o golzão aqui Que eu vou gravar mais pra vocês Vamos que vamos Então por hoje é só O golzão aqui a gente montou A traseira ficou a altura boa A frente ficou um pouquinho mais alta Amanhã a gente vai tá tirando Fechar dois dedinhos Um dedinho ali Amanhã a gente tira O golfe do Jefferson tá pronto Esse aqui vai ficar testando Amanhã a gente vai baixar um pouquinho mais a frente Santa não Aqui as mangueirinhas chegaram Amanhã a gente já vai colocar Carro do estopa Os amortecedores também tá aí Vamos montar O Bravo não veio faltando os amortecedores Vai dar uma pausa Vamos voltar na segunda E o Fusquinha a gente volta também Na semana que vem Certo? Pessoal, espero que os vídeos de manhã Tenham ficado mais ou menos Que na GoPro ela expande um pouco mais A imagem fica melhor pra vocês E qualquer coisinha Vocês vão falando aí Que vocês acham que tá bom Que tá ruim Que a gente vai melhorando É claro que a gente é iniciante Nesse meio aqui do YouTube Mas vamos que vamos Aí devagarzinho Certo? Agradecer mais uma vez Os inscritos aí Estamos nos rumos aí Dos 3 mil inscritos Agradecer a todo mundo Que assiste o vídeo Que dá o like aí todos os dias Mas nunca se esqueçam, né? Quem não for inscrito Já se inscreve no canal Ativa as notificações Dá aquele like lá Que dá uma força pra gente aí Pra gente continuar sempre Cada vez mais crescendo E levando informações pra vocês Beleza? Amanhã eu mostro pra vocês Então o Golfon aqui E os outros carros Beleza? Fiquem com Deus Boa noite E até amanhã Se quiser Falou Tchau 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 Obrigado.